Sentindo o frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traiçoeiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume garderia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Por quanto tempo rondaram As minhas noites vazias No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Bandeide no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá O dedo um falso brilhante Brincos iguais ao rolar E a ponta de um torturante Bandente no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá Dois pra cá Dejaste abandonada la ilusión Que había em mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión Que había em mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión Que había em mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión Dejaste abandonada la ilusión